Minha filha engravidou. E aí, posso parar de pagar a pensão alimentícia? Depende. Somente o fato dela engravidar não é justificativo suficiente para que se pleiteie uma exoneração de alimentos. Entretanto, se ela se casar ou viver em união estável, aí sim, o Código Civil autoriza que se pleiteie a exoneração de alimentos. Porém, se ela engravidar, mas não casar ou viver em união estável, isso não autoriza que se peça a exoneração de alimentos, mesmo que ela fique de maior caso ela estude.